e é pessoal quero apresentar aqui para vocês aí ó a talha de corrente modificada para elétrica instalada na minha perfuratriz aí ó tá instalada lá em cima falta só pintar agora vou baixar ela para poder pintar tá prontinha aí ó coisa de primeiro mundo aí tive que trocar o motor que o motor aqui o primeiro vídeo que tava dela aí tá com o motor de tanquinho não deu conta não aí eu botei o motor 2 cv agora agora ficou potinho dá pra pegar esse lado aqui melhor a torre ainda tá lá o motor 2 cv agora eu troquei o motor o motorzinho de tanquinho não deu conta não e serve aí eu vou subir ele aqui pra vocês verem ó então vim aqui pra cima e só no disjuntorzinho aqui ó E aí e aí tem que ir com cautela para não dar uma tom uma trombada é erguida totalmente aí o cabeçote da mata aí para baixar o tic tac aqui para baixo só ligar o contrário é isso aí talha de corrente talha manual de corrente modificada para elétrica motor dois cv instalado dela aí instalei o guincho ela na minha perfuratriz aí já tem vida essa perfuratriz aí no meu canal também e tem vídeo dela lá assim que eu fiz o motor de tanquinho mas o motor de tanquinho não deu certo não se for fazer vocês não botem o motor de tanquinho que não pode com o peso não até suspendi o o cabeçote aí mas com qualquer peso mais não ia aí tem os pesos das hastes né aí não dava certo aí eu coloquei o motor de dois cv aí agora ficou com força aí a talha de mil quilos aí ou na medida não gosta de estar sofrendo mas não no manual não agora é no elétrico aí ó talha prontinha aí funcionando na medida aí sem nenhum problema aí eu vou botar agora só dar uma pintada nela aí eu vou baixar a torre da marca fica mais fácil para me pintar prontinha na hora aí